Boa noite, galera. Eu vi o rapaz passando ali embaixo cantando. Aí eu acho que é bonita, entendeu? A voz dele. Vamos escutar aí, com fé em Deus, tá bom? Boa noite pra todos aí. Pode começar. Pra vasculhar as minhas emoções e escanear a alma. Somente ele que sabe de tudo, sem pôr no papel. Porque o meu futuro já é o que Deus tem pra mim, não o que meus inimigos querem. E ele antecipa o remédio quando eles me ferem. Na hora em que sou atingido este remédio, sara meu coração, meu coração. Chora, eu choro sim. Porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes e os pedaços foi Deus quem a juntou. Já fui ferido, mas nesse período, Jesus por mim lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerras. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda, escudo de poder. Na outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vem chorando e vem me socorrer. Amém. Amém. Uma boa noite. Boa noite. Pode falar o nome do senhor, por gentileza? Pode sim. Rivelino Galdino da Silva. Como é o nome? Rivelino Galdino da Silva. Beleza. Uma boa noite. Boa noite. Deus nos abençoe. E aí? Tchau. Um abraço.